Hoje o poderoso Ciclope terá um desafio bem fogo e água Enfrentar e derrotar todos os mobs do Ice and Fire Incluindo os dragões de Kirsten Quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado Jorge Lorenzo pela sua sugestão Tá nessa batalha que vai ser muito épica Eu tô muito ansioso cara, de verdade Vamos ver se o Ciclope vai conseguir ganhar do Ice and Fire ou não né Provavelmente esse vídeo tá sendo editado também pelo Ops Então muito obrigado ao Ops de novo pela sua edição, muito da hora E sem muita enrolação pessoal, se você já deixou o like né Vamos começar aqui com o Ciclope, nosso poderoso Ciclope do Ciclope Struck né E o desafio dele vai ser primeiramente esse aldeão de neve Vamos ver se ele vai conseguir Puts, Griel, a tua mão só Nossa, poderoso hein fi Bora pegar ele agora pessoal e colocar ele contra o poderoso Hipogrifo cara, vamos ver Vamos ver se o Hipogrifo vai Olha o Hipogrifo Caraca, lembrando que esse Ciclope tem uma regeneração infinita de vida Nossa, mas é uma mula né Ó querido, é sério que você não tá acertando ele velho Olha isso, a demora aqui é pra acertar Meu Deus, Ciclope Pessoal, o Ciclope eu acho que ele vai perder por ser burro né Por ser, olha isso aqui Nossa, acertou Cara, quando acerta também ó, ele ficou até desacordado velho Caraca gente, olha o Hipogrifo Ô, o Ciclope tá tomando um pau do Hipogrifo cara Ah bom, é Ok pessoal, o Ciclope mais uma vitória aí Bora pegar agora pessoal o Ciclope E o desafio dele vai ser quem? Ampeterry Que é o dragão né Aquele dragãozinho da jungle Nossa, ele é todo torto velho, que que é isso? Fiz a rabada É, vai morrer igual um pinguim né Ó, tá foi Nossa senhora é Ô Ciclope, você é muito forte cara Pra quem vai ganhar dos dragões, pessoal, fica até o final do vídeo hein No final do vídeo eu vou testar ele contra os dragões gigantes Bora testar ele agora contra a sereia que é linda e vira o cão Nossa Poxa, cadê? Gente, ela tomou uma pisada só cara Olha que linda e vira o cão Nossa querida, você vai tomar uma só Bum Te esgrila É, ela nem sentiu velho Bora pôr ele agora pessoal, contra a minhoca mortífera Eu não vou pôr a gigante, tá? Porque Mesma coisa, então não vai mudar nada, tá? Nossa Mas ele só esmeringou a coitada da minhoca né Ô desculpa, eu te dei um bombom cara, desculpa Nossa Cara, eu te bati sem querer, mas tu tá muito bravo velho Ok, tá bravo comigo Quer ver quem dá mais dano, meu querido? Toma Ai, eu te dei a bater na bunda de novo Bora testar ele agora contra a cocatriz Nossa, eu vou adorar ver ela morrer Ah, o Ciclope não toma efeito de poção É, querida, você foi calterada Bora testar ele agora então, pessoal Contra a ave do lago Estífalo Sei lá o nome disso velho Ih, ele só vai acertar ela com Nossa, que porra dada velho Caraca Mano, o Ciclope é muito forte Bora testar ele agora, pessoal Contra o Dread Lich Que é o invocador de monstros Nossa senhora, que porrada É, pessoal, não sei não, hein Será que... Ô, querido, foca o Lich Eu sou a múmia Gente, ele é uma múlia Caraca, o Ciclope vai perder pela... Nossa, que porrada O Ciclope vai perder pela primeira vez mesmo? Vai focar o Lich, meu querido Aê, boa, finalmente Nossa, vai ser hit kill em todo mundo Nossa, pessoal Ele só matou o Lich Eu não matou não o Lich aqui, velho Caraca, o Lich é muito bom Nossa, mas ele deu uma porrada só na aranha também Nossa Agora o Lich foi, velho Agora sim, pessoal O Lich medonho eliminado Só somou os capangas dele Pelo menos o Lich foi o que mais tirou a vida do Ciclope, né, velho Quase nada de vida Mas pelo menos tirou pra caramba, velho Vitória aí de boa do Ciclope Vamos agora testar ele contra uma formiga, pessoal A operária Vamos ver se é a... Ui! É, morreu igual um pudim grosso Se é a soldada Soldada é mais fo... Ô, querido, você é muito forte Bora testar ele agora, pessoal Contra a formiga sentinela Ela é mais forte Ah É forte, mas é uma mula Que que adianta? Dormiu? Ih, querida, você dormiu, velho O Ciclope vai tomar uma só no céu Somente Caraca, ela deu um suco Nossa, que épico É Pera aí que ela morreu Agora vamos testar o Ciclope, pessoal Contra o primo dele O outro Ciclope É a batalha de Ciclope, velho Não! Que da hora Caraca, que épico, mano É, mas assim Quanto um Ciclope dá chute O outro bota fogo e dá murretada Então assim Acho que é bem óbvio quem vai ganhar, né Ô, Ciclope Você podia comer o outro Ciclope, né O que que você acha? Olha só o tamanho, velho É, pessoal Infelizmente Nosso Ciclope do Ice and Fire Acabou sendo eliminado pelo Ciclope Do Ciclope Strap Bora pegar o Ciclope agora, pessoal E testar ele contra o servo pavoroso Nossa... É Foi pavoroso essa gameplay, viu? Bora testar agora contra o rei, pessoal Ele contra a formiga rei, vamos ver O rei ele é até poderoso Só que... Cara, é o fucking Ciclope Nossa senhora! Cara, o rei tá morrendo de kill Ok, bora testar ele contra outro gigante Eu acho que é o Troll Vamos ver Vamos ver se o Troll... Nossa, o Troll é forte Ele tem um marretão, velho Nossa, talvez o Troll vença É, talvez assim Ele tem bastante armadura, né Oi, pessoal Nossa, tomou muito dano Nossa senhora Ele droppou pedra quando ele morreu Bora testar com os últimos mais fracos Antes dos bosses do Ice and Fire Primeiro é o... Fantasma Ele não é fraco, cara Só que ele é, sei lá Ele tem muita pouca vida Morreu igual um Pudum Droso Vamos testar contra a besta E a bestinha, né Não é possível Olha o tamanho dessa besta, velho Nem vou resetar a vida do Ciclope aqui, pessoal Sinceramente Bora testar ele agora contra a aranha Essa aranha é muito linda, velho Na 1.2 Ela é gigante É porque é igual um Pudum também E o Dreadknight com o Cavaleiro, no caso Nossa... Os dois estão mentindo, velho Bora testar agora, pessoal O Ciclope contra quem? A Hydra, cara Eu quero testar a Hydra porque Porque a Hydra é imortal Porém, o Ciclope bota fogo E ela só morre com fogo, né Então assim, quando o Ciclope botar fogo Talvez ele consiga vencer da Hydra, velho Não sei, olha ele recuperando vida Que roubada Nossa, Tommy Caraca, pessoal Olha a Hydra, velho Ó, botou fogo Vocês viram o que eu falei? Deixa eu puxar ele perto um do outro Ah, ele vai pra lá Ótimo, vai Ó, ele botou fogo nela, pessoal Então talvez ele venha Se o fogo não acabar, né É porque até ele chegar nela, velho Vai 35 anos e meio, né Putisgrila Ainda tá com ela lá em cima, velho Não é possível isso, não Nossa, puxava de vaca Para de comer as vaca, minha querida O Ciclope também tá comendo as vaca Querido, bota fogo nela Meu Deus, ele não vai botar fogo Ele não vai botar fogo na Hydra Querido, bota Boa, finalmente Aí, pessoal, botou fogo na Hydra Agora é só ir pra vitória, cara Toma Ô, sua mula Meu Deus, que múmia Gente, o Ciclope é uma mula Não tem outra explicação, cara Não dá Ah, agora já era É, pessoal Hydra eliminada Assim Oxi, não foi ainda Ô, pessoal A Hydra não morre nem com fogo WTF Gente, a Hydra não morre nem com fogo, cara E que é isso? Tá bom, pelo amor de Deus, né Ok A Hydra, pessoal Perdeu aí pro Ciclope Até então imortal Bora testar agora, pessoal O Ciclope contra a rainha Meu Deus Nossa, mas a rainha também Ô, querido A sua múmia Nossa, gente A rainha vai tomar um pau, cara Olha isso Nossa A rainha tá com de vida Oxi, o que você bugou aí? É, pessoal A rainha eliminada também pelo Ciclope, hein Então, pessoal Bora testar agora o Ciclope contra a serpente Vocês sabem o quão forte é a serpente, né? Ela matou o Ignis Então, assim Ela é muito forte Na real ela não conseguiu matar o Ignis Ela quase matou o Ignis Só que o problema dela é que ela parece um cone Ah, ela não vai ser tão forte quanto o Ciclope Deixa eu puxar ela Ah, gente Ela nem dá tanto dano quanto o Ciclope, ó Nossa É que o Ciclope também é muito forte, né, velho? Mas olha o dano que ela já deu Eu tenho que ficar puxando Porque senão ela não vai acertar o Ciclope nunca Ó, onde vida ela tá, pessoal? Se eu ficar puxando assim, talvez o Ciclope... Nossa, que porradão, velho! Talvez o Ciclope perca, hein, velho? Vamos ver Para pior que ele anda igual um poste, velho Olha, olha Olha, olha Nossa, ela deu um rodopio 360 ou 90 graus Que isso? Mano, deu até um happy god aqui, que da hora Nossa, pessoal Olha, olha o Dami Olha essa, dando rodopios Caraca, meu Pessoal, ela já tá com uma barriga de vida, hein, velho? Eu acho que é o fim É o fim da serpente, pessoal Caraca, ela tá com muita pouca vida Ô, Ciclope, meu querido! Vamos acertar? É só montar fogo, velho É, pessoal, a serpente tirou metade da vida do Ciclope, pelo menos Mas não foi o suficiente Agora, pessoal, para a luta contra os dragões Primeiramente, vamos pôr aqui o dragão de fogo, né? Por causa de gelo Tier 5 Vamos ver, pessoal, se o Ciclope venceria do fucking dragão de fogo, de gelo, né? Tier 5 É, dos dragões não tem como, velho Cara, é muito forte esses dragões, olha isso Se o Ciclope vencer, pessoal, a gente pode dizer que ele é poderoso demais Temos que testar o Aero Brine também, né, velho? A gente tem que testar o Aero Brine, né, contra os dragões Mas pelo que eu tô... Oxe! Você bugou, meu querido? Pelo que eu tô vendo, vai ser uma batalha muito igualitária, velho Eu acho que vai ser no limite, assim, essa disputa, cara Olha isso Caraca, olha aí, parece que ele tá tomando um gelo Ó, gelo Parece que ele tá tomando ar, né? Ih, pessoal, não vai rolar não, cara Olha o Ciclope Tá tomando um pau, velho Olha, comeu o Ciclope Nossa, que mordida Bom, a regeneração forte pra caramba do Ciclope não tá dando conta, velho Será que até a Aero Brine perderia, velho? Caraca, olha esse dragão, meu Detalhe, é o de gelo, né? Eu acho que o de fogo é mais forte Ó, comeu de novo o Ciclope Caraca, pessoal É, Ciclope eliminado Primeiro dragão, hein? Nossa, pessoal O Ciclope tá com 4 de vida Caraca, 2 de vida, hein? Foi eliminado uma das cenas mais raras aconteceu, hein? Caraca, primeiro dragão a vencer, então foi o dragão de gelo, pessoal Bora testar o Ciclope agora, pessoal, contra o dragão, né? O penúltimo, que é o dragão de fogo Bom, se ele perder no dragão de gelo, acho que o de fogo, né? Vai ser até pior, velho Mano, é muito fogo, velho, olha isso Eu acho a versão 1.12 do Ice and Fire mais bonita do que 1.16 Olha que bonito que é ele soltando fogo, mano Parece um fogo realista, sabe? Não parece, sei lá, que é de chupe, né? Mas é que é de chupe é vermelho, né? Não é laranja, mas enfim Olha isso, cara, é um mar de fogo, meu Ó, comeu o dragão também, o Ciclope Cara, ele vai perder até mais rápido do que o de gelo, velho Nossa, pessoal Depois vocês falam que na série o caçador era difícil matar dragão, velho A gente matou os dragões tão fáceis, né? Que isso aqui também é tier 5, né, ó Você matou só 2 tier 5 lá, eu acho É, olha isso Caraca, ele não para de comer o Ciclope, velho Vocês viram ele deitadinho ali? Que bonitinho Caraca, é muito dano por um segundo, né? Comeu de novo, cara Que que é? Tá com gosto de quê? De gelo, de hambúrguer, velho Olha isso, ele derrete, velho Nossa É, pessoal Caraca, cê é bom, hein, fi Cê tá maluco, já eliminou o Ciclope É a última batalha, pessoal, assim Ele perdeu dos 2 dragões tier 5, né? Vamos testar ele contra a Medusa, né? Por que não? Meu Deus do céu Vamos ver É agora, pessoal, é a batalha mais insana do mundo Medusa contra Ciclope Ciclope Querido, eu acho que até o seu olho bugou, velho Olha, gente, é... Acho que foi uma vitória unânime da Medusa, né? Porque... Caraca, fi Seu olho deu uma bugada, hein? Mas, bom, pessoal Então, aí, o Ciclope venceu do Ice and Fire, né? Porque ele venceu da maioria E perdeu pros dragões tier 5 E a górgola apenas, aí, do Ice and Fire Mas, bom, pessoal Vamos fazer essa batalha por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí, todo mundo que assistiu até o final, né? E quem deixou o like E também ao Ops, né? Pela sua edição, aí, desse vídeo Vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou e tchau